Outro jogo com polêmica também na arbitragem foi Flamengo e CSA. É mesmo, né? Mesmo com o VAR, o árbitro, acredite, ele conseguiu errar, gente. É mesmo? Nesse lance, aí ó, galera do CSA reclamou o pênalti. O VAR foi acionado. Aí o árbitro foi lá, viu de novo o lance e não marcou nada, segue o jogo. O gol demorou a sair e foi do Flamengo. Everton Ribeiro cruzou na medida. O Vitinho fez 1x0. No segundo gol, o Willian Arão tentou. Aí no rebote do Jordi, o Gabigol fez de cabeça. E finalizou assim 2x0 para o Flamengo contra o CSA. CSA também? Também tá querendo, né? CSA vai reagir, vai reagir. Vai reagir, vai reagir. CSA, me ajuda a te ajudar.